Música Fala galera, tranquilo? Prazer, meu nome é Gustavo e hoje vamos contar um pouco da história do Lucas Paquetá Esse vídeo é um pedido do Leonardo Lopes e do Wesley Gomes, então vamos para o vídeo Hoje vamos falar de uma das grandes promessas do futebol brasileiro, o Lucas Paquetá Lucas Tolentino Coelho de Lima ou simplesmente Lucas Paquetá Nasceu no dia 27 de agosto de 1997 na ilha de Paquetá, Rio de Janeiro Paquetá chegou ao rubro negro carioca aos 8 anos de idade e junto com seu avô Que para ajudar o sonho de seu neto, todos os dias fazia uma travessia de balsa Por uma hora até Rio de Janeiro para o pequeno Paquetá poder treinar Só que infelizmente seu Altamiro acabou falecendo um pouco antes de seu neto se tornar profissional E quando fez 10 anos, a sua família acabou se mudando para o Rio Para poder deixar o garoto mais perto do centro de treinamento do Flamengo E desde muito novo, já se destacava com seu belo futebol E tinha um grande diferencial, que é muito difícil de achar Um jogador que marcava e atacava Características que ele leva até hoje nos jogos Quando Lucas era da base, ele teve que pular uma categoria de base Pois na época não tinha time para quem era de 1997 E foi aí que começou uma de suas maiores dificuldades antes de se tornar jogador Pois ele era muito baixo para um adolescente de 15 anos de idade E com apenas 1,53m de altura, começou a gerar desconfiança dos dirigentes do time carioca Pois não conseguia disputar a bola com os adversários Após muita insistência da família e de empresários O Flamengo fez com que Paquetá passasse pelo projeto Soma Que selecionava jogadores com problemas físicos, porém com habilidades acima da média E esse mesmo projeto que ajudou muitos jogadores como Zico e Bebeto, por exemplo E com treinamento físico Em 3 anos ele ganhou 27cm E hoje tem 1,80m de altura Em 2016, foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior Junto com Zé Ricardo Que pouco tempo depois se tornou técnico do time profissional do Flamengo Mais o goleiro Thiago e Felipe Viseu Naquele ano, o rubro negro acabou sendo campeão da competição contra o Corinthians nos pênaltis Após o jogo acabar 2x2 no tempo normal Na base do Flamengo, Paquetá conseguiu os seguintes títulos Campeonato Carioca Sub-20, Torneio Otávio Pinto Guimarães E a Copa São Paulo de Futebol Júnior Flamengo O Flamengo continuou apostando muito no garoto Porém, seu empresário disse que Paquetá demorou muito para ganhar chances no profissional Foi o colombiano Reinaldo Reda quem deu a primeira oportunidade a Paquetá Porém, antes mesmo dele, Muricy Ramalho foi quem levou o garoto para o time principal Quando o técnico estava procurando por meio amador em 2016 E Zé Ricardo, no tempo técnico do Sub-20 do Flamengo Foi quem indicou o jogador Muricy acabou subindo o garoto para o profissional Porém, não ganhou muitas chances No profissional, Paquetá estreou contra o Bangu Na vitória por 3x1 do rubro negro E fez seu primeiro gol em 2017 Na vitória por 4x0 contra o Madureira E que golaço, mano Seu grande destaque no cenário nacional Começou após a chegada de Rueda Que passou a dar mais oportunidade a Paquetá Em 31 jogos em que o colombiano esteve à frente do time Lucas jogou 19 E foi um dos destaques na campanha Que o Flamengo ficou com o vice-lugar Na Copa Sul-Americana de 2017 Em que o Flamengo perdeu para o Independiente Em 2018, vem sendo o melhor ano da carreira do Paquetá Pois é titular absoluto e uma das peças-chave do time carioca Sendo destaque do time na campanha do título da Taça Guanabara E chegando mesmo até ser especulado no Milan da Itália Ele tem muito mais para ganhar Pois de longe é um jogador brilhante E vamos ouvir muito do seu nome no cenário mundial No Flamengo, por enquanto, Paquetá conquistou o Campeonato Carioca de 2017 E a Taça Guanabara de 2018 Seleção Brasileira Pela Seleção Sub-20 Foi uma das peças-chave do time na conquista do torneio quadrangular de seleções Em que ele marcou o seu primeiro gol com a camisa da Maranhinha E no mesmo ano disputou o Campeonato Sul-Americano Sub-20 Porém, a seleção acabou ficando em quinto lugar E não se classificou para a Copa do Mundo Sub-20 de 2017 Em 2018, ficou entre os 12 suplentes para a seleção de Tite na Copa do Mundo de 2018 na Rússia E é um dos principais nomes para estar nas Olimpíadas de 2020 no Japão Pela Seleção Brasileira, Paquetá só conseguiu conquistar o título do torneio quadrangular de seleções Sub-20 Paquetá é uma das promessas brasileiras para se tornar um destaque no cenário internacional E com certeza vamos ver seu nome sendo especulado em muitos clubes europeus Bom galera, esse daqui foi o vídeo do Paquetá Se você gostou do vídeo, clica no gostei, se inscreva no canal E deixa aí nos comentários os próximos jogadores que podemos fazer o vídeo E lembrando que esse vídeo é um pedido do Leonardo Lopes e do Wesley Gomes E também a gente bateu a meta de mil inscritos E eu queria agradecer a cada um de vocês E valeu galera, falou, fui e tchau e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho